Vocês não estavam esperando, mas hoje vai ter eliminação. A casa vai votar em alguém, foi ideia deles e eu gostei, em alguém que estará fora da próxima temporada da Casa da Barba. Como vocês podem ver, as pessoas que gravaram vídeo pra participar já estão chegando, né? O Mac Dover gravou um vídeo pra participar e muito viralizou, eu trouxe ele. A Ana Richelle também. E assim, cada edição vai entrar pessoas novas. Então tem pessoas que estão vindo pra cá em várias e várias edições e não estão entregando nada. Então essa pessoa, por eliminação da casa, vai ficar fora da Casa da Barba. Quer dizer que será pra sempre? Não sei. Mas aí a gente vai deixar pessoas fora da Casa da Barba. Provavelmente serão duas pessoas eliminadas hoje nessa edição pela própria casa pra poder dar espaço pra outras pessoas que vão entregar conteúdo, né? Porque afinal isso aqui não é férias. Gostou? Não? Fica com essa bomba. Olha aí, Álvaro, na chuva, olha aí. Álvaro! 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 Fica na chuva, galinha, isso! Humilhe-se! É o seu lugar! Entendeu? Pega esse restinho de biscoito, faça uma farofa. Que diabo é isso, menina? É o castanho. É aleatório esse macho, olha aí. Tão diferente a beleza dele com esse contraste. É diferente, né? Demais. Ele se acha aí? Se acha, ele pode. Olha o outro. Outro, outro biscoito. Fazer que vem na chuva. Vem cá, vem cá. Tá odiando, vem na chuva aí. Mas por dentro ele quer 15 segundos. Castanho. Eu amo ver vocês se beijando. O beijo de vocês fica lindo. Entendeu? É. Tira essa lente, vá. Vá tirar a lente, vá. Vá tirar. Tira a lente que a gente tira uma foto. Tira a lente. Olha. Vai tirar essa lente, vá. Vá. Eu tô calma. Aí eu sou assim, eu dou um biscoito, dou uma coisa. Ajudo. Tô sempre presente na vida dessa menina. Sabe? Vai se tratar. Tchau. Vai aí.